Reta final de FIFA 23, vamos ver que Donniei reserva pra gente. Já temos o gulitão, mas esse gulitão aqui, mano, não sei se vale a pena pegar ele. Ele sempre aparece na versão TOT dele, então eu vou deixar ele de lado. E rapaziada, eu não sei se vocês assistiram um vídeo passado aqui, ó. Vou deixar o card, que a gente fez história no draft, tá? Na reta final do FIFA 23 a gente fez história e conseguimos 96. Então se você não assistiu, depois assista, tá? Tá no cardzinho. E agora temos o Eto'96. Tá, início meio tímido aqui do time. Vocês estão ligados que dá pra fazer coisa melhor. Agora deu uma melhorada. Tem o Goretzka, tem o Fred, tem o Depay, né, Rabiot. Vou pegar o Fred. Vamos de Fredão, que ele entende ali da Meiu. Mais um meio campo central. Nossa, o cara vai de Fred e depois vem aqui pra Delacruz 78. Na vida real é um bom jogador, mas aqui pro FIFA, né, não dá mais, né? Não dá mais. E vamos agora de Lúcio, não. Eu quero conseguir ainda o Lúcio 98. Ainda é uma meta minha. Não consegui ele, então eu vou pegar o Varane 94. E bom, EFC chega esse mês, rapaziada. Quem tá ansioso, comenta aí e fica ligado. Já se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda. Caramba, o Araújo raramente aparece. Araújo Futs. Tem dedicação alta na defesa. Cinco de perna ruim, joga em lateral direito e tem aqui força no cabeceio. Muito bom jogador. Tinha o Marquinhos, mas foi de Araújo. Como eu ia falando, rapaziada. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho aí, porque, mano, EFC sai daqui, sei lá, 10... Não, 10 não, né? Praticamente 20 dias. Falta muito pouco. Então pra você não perder nada, fica ligadaço no canal, porque a gente vai ter modo carreira, desafios e outras coisas. Tá chegando, tá chegando. E olha só, o goleiro agora, a gente se deu mal, hein? Vou pegar esse goleirão aqui, mas depois a gente tira ele. Tem cartinhas boas? Tem, mas eu acho que dá pra melhorar, né? Vamos ver se a gente tem sorte no banco de reserva. É, aqui não foi tão bom. Bonou, que tá jogando agora na Arábia Saudita. Bono, né? Bono, na verdade. Opa, Capo de Vila vai ajudar. Vai ajudar muito. Eu vou botar aqui no lugar desse cara, do Nuno Santos. A gente fechou a zaga, hein? Agora é só se preocupar com o meio campo. E, ó, novamente, mais um lateral esquerdo bom. A gente precisa de um meio campo central bom. Pra fazer a dupla com o Fred. Uuuuh! Que esse E faz, hein? Que esse E, Futs, faz. Mano, agora é focar no ataque. Um atacante melhor que o Vlahovic e um ponto à direita. É isso que a gente precisa. Será que a gente vai ter sorte? Tem muitas cartinhas ainda, hein? Tem muitas cartinhas ainda. Ó, Wohler, Sanches. Tá, veio o Sanches aqui, mas eu acho que dá pra pegar coisa melhor. Éder Militão. Beleza, beleza. Mas o meu foco é no ataque do Nier. Opa, Jairzinho. Já dá um helpzinho aqui, hein? Jairzinho, helpzinho. O entrosamento não tá legal do time, mas o Jairzinho ajuda. Vamos, vamos. Tem que vir uma carta monstrona, tá? Uma carta monstrona pra fazer a diferença seria muito da hora, manos. Sei lá, um Cristiano Ronaldo 99? Ia cair como uma luva no time. É sonhar muito? Faltam duas cartas. Bom, aqui não deu. Temos Rafael Leão. E aqui... Niko Kupu. Tá bom. Tá bom. Mais ou menos, né? Vamos montar outro time, vai. Vamos montar. Tudo bem que ficou legal até. Tem quatro futs aqui, ó. Bons demais. Mas, cara, não veio um goleiro bom. Vamos montar outro time. Vamos pro time dois. Bom, agora temos 4-3-3 ofensivo. E a tática que tem... Tem funcionado muito bem. Começamos com o quadrado, 91. Vamos de meio campo central pra deixar o ataque livre. É, vamos fazer isso. Deixa o ataque livre agora pra vir um ponta direita de presença. Henrique, 98. Deu certo. Deu certo a tática. Agora um atacante... Brabo também. Bom, agora já não deu tão certo assim. Vamos pegar aqui esse alemão. Depois a gente tenta um atacante melhor, né? Na esquerda poderia vir o Pelé, 99, hein? Poderia, hein? Poderia. Mas veio aqui o Mbappé. Eu vou deixar o Mbappé de lado e vamos pegar o Gabriel Martinelli, tá? Vamos tentar o Gabriel Martinelli e deixar o Mbappé, se aparecer uma versão melhor dele, a gente bota no time. Agora aqui vamos pegar o Ward Prozzi e o meio campo ofensivo. Espero que seja alguém realmente brabo ou não. Não. Tão um azar, hein? Eita, lasqueira. Só o Henrique aqui é diferenciadaço. Na zaga temos o Vidic e o Néstor e o Lúcio. Mas eu quero o Lúcio, 98, não 89. Tem que inverter esse overall aí. Eu vou pegar, então, o Vidic. O outro zagueiro vai ser simplesmente Salibá. Vamos para a lateral direita, hein? Tem que vir coisa boa. Uh, Carvajalzinho, 96. Muito bom. E na esquerda poderia vir um Capo de Vila, hein? Poderia. Não veio, mas veio o Davis. Então vamos botar o Davis para jogar. E vamos fechar no gol com o Alisson, 98? É, não. Não deu, não. Deu, não. Tentamos, né? Cara, vou pegar o Leno. Seguinte, 91 o time está fraquíssimo. Fraquíssimo mesmo. Agora a gente tem o Alisson, 98, pelo menos. Então bota o Alisson para jogar. A gente dá uma melhorada no gol. Precisamos... Na verdade... Ó, Lúcio 98, Donnie. Não é 90, não. Vou pegar o Klaus, mano. É o Lúcio 98. Será que é tão difícil tirar o Homem assim, mano? Boa só comigo. Agora a gente tem o E-Cambi. Bom, a zaga está pronta, né? Agora o negócio é focar no meio-campo e no ataque. Cui Costa raramente aparece aqui para mim. Então deixa ele lá de meio-campo ofensivo. Ó, Tourezinho. Não é a melhor versão dele, mas eu acho que ajuda, hein? Deixa ele aqui descansando. Mas tem que vir catar melhor, hein? Uh! Nossa Senhora, Donnie. Oce e Ren, Ultimate Tots e o Donovan. Os dois encaixariam perfeitamente no time. Mas como eu estou precisando mais de um atacante no momento, até dói deixar aquele Donovan fora, mano. Ele poderia entrar no lugar do Rui Costa fácil, fácil, fácil. Agora a gente tem o Puskas e o Eusébio. Vou pegar o Eusébio. E a gente tem que encaixar... Caramba. Mais um cara brabo, mas... Mano... Tá, traz o Benzema para cá. Não vou rejeitar o Benzema, não. Chega de lateral. Vou pegar o Gerrard de meio campo central. Mano, não para de vir lateral. Vocês notaram, né? Aqui foi só para fazer de conta. Vai ser o Griezmann. Faltam duas cartinhas. Tadit. E para fechar, agora temos simplesmente... Caramba, mano. Não estou feliz ainda. Vou montar outro time. Bom, então vamos em 4-3-3, falso 9. Quem sabe aparece o Benzema 99, né? Opa, já temos o primeiro 99 no time. Mano, se ele trazer o Benzema 99... Mano, ia ser incrível. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Mano, Berkham, Pelé. Na direita agora, Henri 98. Olha, temos alguma coisa que promete, hein? 4-3-3, falso 9. Será que é a tática do momento? Vou pegar o Goretzka agora. Tinha o De Bruyne ali, mas o próprio De Bruyne tem cartinha melhor. De volante. Vai ser o Casemiro. Muito bom. E agora? Será que vem o De Bruyne 98, 99? Não. Não! Meu Deus do céu, que horror. Vence o Vormer. Cara, meio campo está legal. E o ataque está ótimo. E agora a gente começa a zaga com o Delete e o Araújo. Vamos botar o Araújo aqui, que ele é turbinadaço, mano. Araújo, futz. O segundo zagueiro, aí poderia ser aquele Delete, né? Vamos de Gavardial por enquanto, mas depois a gente tem que tentar tirar um cara melhor. Já na direita, temos boas opções. Vou de Di Lourenço. E na esquerda, será que vem o Davis? Rami Galan. Tudo bem, não é tão ruim assim. E no gol, poderia vir Alisson ou o próprio Donnarumma. Donnarumma. Nossa, mano, estão vindo direto os dois, né? Bom, aqui vamos de Donnarumma, 99. É o nosso segundo jogador, 99, então. E temos um 98. Bora em busca de mais. Começando já no banco de reserva, temos o Céus. Só para ser figurante mesmo o Draft, né? Preciso de um zagueiro bom ainda. Não foi o caso aqui, hein? Tem o Lindelof, mas eu deixo o Gavardial mesmo. Precisamos de um zagueiro, Donnie. Ah, qual é? Fica mandando lateral o tempo todo, mano. Já temos laterais. Essa é a verdade. Então vamos focar no meio campo central. Já temos o... Nossa. Pior que ele faz a zague, hein? Ele faz a zague se masquerando aqui, mano. Eu vou botar ele no time. Eu vou botar ele no time. Tá? A gente já tem o zagueiro no lugar do Gavardial. Precisamos de um meio campo ainda. Se bem que a gente também pode fazer o seguinte. O Casemiro faz meio campo central? Não. Só faz a volância. Então deixa assim. Meio campo central bom. N com Q, 95. Muito bem-vindo também. Opa! Dá pra encaixar o Gulitão de meio campo central. E é isso que a gente vai fazer. Então o Gulitão entra no lugar daquele cara que tá ali com 76 de over. Eu queria mais um jogador 99, manos. Roberto Carlos Vandersar. Mas a gente tem o Donnarumma 99. Então a gente vai de Roberto Carlos. Que isso! Rapaz! Até que tá um draft bom, hein, manos? Ó, dá pra encaixar o Thiago ali só pra gente ganhar o entrosamento. E depois a gente bota... Ah, é pior que não dá entrosamento o Thiago, né? Mas tudo bem. Deixa o Thiaguinho ali por enquanto. Ander Herrera. Faltam duas cartas só. Eu queria mais um 99. Mais um. Não vai dar, não vai dar. Mas tudo bem. Um Pelé 99 e Henri 98. A gente não pode rejeitar esse time aqui, velho. Poxa, faltou um Benzemazinho agora, hein? Faltou um Benzemazinho. Eu vou tirar o Bergkamp. Eu não gosto muito do Bergkamp. Então deixa o N com Q lá na frente. Eu vou botar o Gulitão já de titular no meio campo central. E assim a gente vai. 94 de classificação. Ficou bom. Esse alemão aqui nos deu um pontinho de entrosamento. Então ele vai ser escolhido. E agora, manos, resumão, hein? Vamos pro jogo. Pelé 99, Donnarumma 99 e o Henri 98. E vai entrar ali ainda o nosso Mascherano pra fazer a zaga com o Araújo. O time dele também tá muito bom, manos. E aí a gente tem um jogador do Barcelona e um ídolo do Barcelona. Mascherano e Araújo aqui formando a zaga. Vamos ver se vai dar bom também isso. E vamos ver se vai dar bom o nosso time, né? Olha o Henri, mano. Passadas largas do Henri. Impressionante. Ai, tocou errado, mas voltou pra gente. Aí o N com Q errou. E o time entra armado com apenas um atacante. Boa jogada. Gulitão. Gulitão. Rapaz, Gulitão. Rapaz, Gulitão. O louco, o cara. Pistolou e foi embora. Gulitão botou o cara pra chorar. O cara tá com Araújo masquerando também. Não dá, né? Esse segundo time aqui. Dia de jogo importante. Casa cheia. Boa, N com o Q. Boa jogada. Pelezinho. Pelezinho. 1x0 com o minuto. Primeiro ataque. Saímos no meio-campo e fizemos gol, mano. Que isso? Agora ele tá vindo com o Mbappé aqui, hein? Boa, Robertão. Deixa ele jogar não, pô. Ó o Pelezinho. Sai, sai, Gulitão. Sai, Gulitão. Tá no campo inimigo. Ah. Rouba a bola na boa laboral na defesa. Boa roubada. Boa bola. Cruzou. Goretzka só tirou a força. Não sei se vocês viram, mano. Ele simplesmente tirou a força. Boa jogada. Que bolão. Casemiro. Que isso, mano? O goleiro dele vacilou muito. O goleiro dele vacilou muito. Casemiro. Marcou. 3x0. Desencilou também. Que isso, velho. Rapaz, agora é o time embaçadaço esse aí, mano. Que isso? É nem com o cu. Rapaz, um minuto de jogo de novo e a gente faz o primeiro. Não sei o que tá acontecendo. É nem com o cu. Que bola, que bola, que bola. Boa. Defesaça. Que bola. Nossa, tomamos agora, hein? Tomamos. Envolveu a zaga toda ali. 1x1. Ó, do... Boa. Ai, quase, mano. Perdi o gol. Perdi o gol. Agora tem que pegar aqui. Eu tá com... Ai, é o Oran. O cara tá com o Ai, é o Oran aqui na ponta. Futs. Aí não, né, amigo? Aí também não, né? O juiz achou uma faltinha pra ele que eu vou te contar, hein? Foi nada, mano. Foi nada, 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 nada. Mas beleza. Vamos ver. Martízo na bola. Que vai... Pronto. Pelé, de vez da opção lá, não deu opção, mano. Ele com o cu. Levou bem. Defesaça. Pelé. Vamos. Vamos. Tinha sido falta antes. O juiz mandou seguir. O Pelézinha aproveitou. Dois a um. Boa bola, hein? Pelé. Nossa, quase, mano. Perdi a bola ali, mano. Nossa senhora. Perdi a bola ali onde não podia. Dois a dois. Entreguei. Dei de bandeja o gol pra ele. Dei de bandeja o gol pra ele. Boa bola enfiada. Toca do Sancho. Três a dois. Tomamos virada. Donnarumma, 99. Podia ter feito um esforço nesse aí, né? Vamos lá. Mexi no time pra tentar um empate. Botei o Berkham, tirei o Casemiro e recuei o Goretzka. Mano, é verdade que nossos pontos estão nulos, tá? O Pelé e o Henrique não estão conseguindo produzir nada. Faz o gol. Isso! Três a três. Boa, Henrique. Tô comemorando até o outro lado, porque ele tá fazendo isso direto, tá? Ele tá me provocando, então toma a provocaçãozinha. Vamos até lá. Só pra encher o saco também. Boa jogada do time. Boa jogada. Ah, é o passe mais fácil. O time erra, mano. Era o passe pro Berkham fazer o gol. A FIFA nerfou esse passe, na moral. Mano. A gente trocou a bola lindamente. E aí, na hora do passe final, eu fiz um passe normal com o botão de passe. O jogador errou o passe, mano. Inacreditável. O que foi aquilo, velho? O que foi roubado? Bola por cima. Boa visão. Buziá-la com ela. Cortou. Pressão. Tá com o cara que a gente vai tomar, hein? Nossa senhora. Nossa senhora. Pega a bola aí. Pega a bola aí. Tá estranho esse jogo, mano. Olha os passes que o jogo tá criando, mano. Que isso. Mandei passar no outro. Tinha outro jogador. Não esse que a bola foi. Tinha outro jogador fora da área, ali na ponta. Que isso, mano. O Donnarummo fez um passe desse. Olha isso. Voltou pra ele. Parra de voltar pra ele a bola. Não dá, não dá, mano. Perezinho. Boletão. Defesaça. Vamos lá, né? Quem sabe? De cabeça. Por que não, né? Vai o Henrique. Nossa, nem conseguiu encostar na bola, mano. Boa bola. Faz o gol. Valeu tudo? Tá impedido, não? Conseguiu me fazer mais um. Boa. Linda jogada, hein? Foi na calma. Esse jogo tá malucaço. Tô falando malucaço de gameplay. Tá acontecendo umas coisas muito estranhas. Bora, tamo na frente. Opa. Opa. Vamos tomar já. Boa. Cara, não dá pra sair jogando. Mano, não dá. É sério. Nossa, mano. Que jogo. Maluco. Gameplay tá maluca. O cara manda fazer um negócio e faz completamente outro. Faltou pro gol. Num concor. Ah, legal. Vou tomar, hein? Tá com uma cara que eu vou tomar um gol. Mano, a bola volta pra ele. É impressionante. Acabou-se com o nosso adversário. Mas que jogo tenso, mano. A jogabilidade do FIFA hoje tá, mano. O game play tá muito estranho. Mas muito estranho. Uma parada muito forçada. Mas vencemos. Vencemos e vamos ficar por aqui, hein? Pelé 99, Henrique 98 e Donnarumma 99 foram os destaques aí do nosso time. É isso, rapaziada. E aí, UFC 24 tá chegando. Fiquem ligados. Tamo junto e até mais.